Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte. E comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, eu queria agradecer, né, agradecer a galera que participou do abaixo-assinado, né, que a gente estava, a gente divulgou aqui um abaixo-assinado, né, pedindo para a CBF uma homenagem para o Roberto Dinamite, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, a gente estava pedindo para ter um troféu para o artilheiro chamado Roberto Dinamite, né, em homenagem ao jogador do Vasco, ídolo do Vasco, que é, até hoje, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Essa bola foi levantada num programa da Sport TV pelo Júnior Capacete, né, e aí o Frank Rezende, que é diretor da Amo Vasco, aqui de Uberlândia, entrou em contato comigo, né, no dia 17 de dezembro, então a gente resolveu colocar no ar aí esse abaixo-assinado, a galera participou, a galera que assiste a Amo Vasco TV participou. Isso chegou até o Rodrigo Dinamite, filho do Dinamite, e chegou até o Vasco. E aí, no início de janeiro, 8 de janeiro, o Vasco mandou um ofício para a CBF solicitando, né, uma homenagem ao Roberto Dinamite através do troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ontem, Rodrigo Dinamite disse que foi na CBF e vamos ter novidades que o torcedor vai gostar. Deve estar pintando aí o troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro em homenagem ao Roberto Dinamite. Mais uma vez, quero agradecer, tá? Obrigado pra quem participou desse abaixo-assinado da Amo Vasco. Irmão, seguinte, falando um pouquinho mais sobre futebol, sobre mercado da bola. Orediano, ontem, a comissão técnica bateu aquele papo com ele. Irmão, ó, ficar no Brasil, esquece! Moleque mimadinho esse Orediano, hein, irmão? Irmão, que moleque mimado esse Orediano. Não quer ficar não, irmão. Bateu o pé, falou que não quer ficar. É, meu amiguinho, o Vasco vai ter que arrumar um clube pra esse garoto, né? Quer devolver pra Argentina, ninguém quer pagar. Cara, Vasco gastou 16 milhões de reais, maluco. E agora, maluco, pra recuperar esse dinheiro? Ele não quer ficar. Times argentinos não querem pagar. É, que braba que o Vasco entrou, hein? Que braba. E, ó, irmão, ia mimadinho. Começou bem o Campeonato Carioca, as duas primeiras partidas, né? Um gol, duas assistências. Pô, Vasco fez quatro gols e ele participou de três. Mas não quer ficar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Agora, quem quer ficar aí, galera, tá de olho querendo tirar? É o Verrete, tá? Irmão. Grêmio de futebol porto-alegrense. Fez contato pelo Verrete, tá? Fez uma sondagem, né? Pelo Verrete. E um time do Catar também. Lembrando que o contrato dele vai até o meio de 2025. E o Vasco, né? Devido a essas sondagens, o Vasco já procura renovação com o atleta pra não perder, não dá mole de perder o atleta. Igual perdeu o Germancano pro Fluminense, né? Pô, não dá, irmão. Traz o artilheiro, o artilheiro se destaca, vá pra outro time? Não dá, né? Eu espero realmente que o Vasco consiga essa renovação de contrato com o Verrete. e que ele fique ainda um bom tempo no Vasco. Ó, hoje tem Vasco e Madureira, tá? Terceira rodada do Campeonato Carioca. Nove e meia da noite, transmissão do SBT para TV aberta. Sport TV para TV fechada. Premiere Pay Per View, tá? E também Kazé TV no YouTube. Hoje, o que não falta é opção para assistir ao Vasco. O Vasco voltou do Uruguai, né? Hoje não vai ser todo o time titular, tá? Porque o Ramon Dias vai poupar alguns atletas titulares, tá? Deve poupar alguns atletas, testar outros, tá? Por enquanto, o provável time é Léo Jardim. E aí vamos num 3-4-3 ou 3-5-2, tá? Vamos com 3 zagueiros. Michael, João Vitor e Léo, tá? Medel deve ser poupado para essa partida contra o Madureira. Meio de campo. Os dois alas. Paulo Henrique pela direita. Pela esquerda, temos 3 opções, tá? Pode ser que o Piton, Lucas Piton, seja poupado. E aí poderia entrar o Leandrinho, que foi bem nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ou até mesmo o lateral esquerdo, o Julião, pode ter uma oportunidade aí no time do Ramon Dias. Fechando esse meio de campo, Zé Gabriel ou Jair, tá? E o Paulinho. Isso se jogar 4-3-4-3. Se jogar 3-5-2, tá? A gente pode entrar com o Payet nesse meio de campo ali centralizado. Lembrando, tá? O Vasco com o Payet tem jogado com 3 zagueiros. Hoje o Vasco vem com 3 zagueiros. Vamos ver se o Ramon Dias vai colocar o Payet desde o início ou se vai poupar o atleta. Na frente, Rossi e Verrete ou Rayan. Pode ser também que o Verrete seja poupado. Ou se a gente for num 3-4-3, será Rossi, David e Verrete ou Rayan. Esse é o provável time do Vasco que enfrenta aí o Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca. São Januário. Daquele jeito, né, irmão? Torcida junto, torcida invadindo. É, vai ser bom demais hoje ver esse Vasco jogar. Dá saudade, né, cara? Dá saudade de ver o Vasco jogar. Eu fico doido, irmão. Doido, doido pra chegar logo. Jogou domingo, teve dois jogos, mas passou segunda, terça, quarta, quinta. Eu já tô doido esperando uma partida, esperando um joguinho do Vasco. Vocês imaginam eu esperando o Vasco me visitar aqui em Uberlândia. É, porque o Vasco enfrenta o Madureira hoje. Domingo, pega o Bangu lá em Brasília. Depois, na outra quarta-feira, enfrenta o Nova Iguaçu aqui em Uberlândia. É, irmão. Vou invadir, maluco. Vou invadir. Galera tá super animada pra ver o Vasco jogar. Parceiro, comenta aqui, irmão. Orediano, maluco. Comenta aqui o que você acha dessa situação do Orediano não querer ficar no Vasco e nenhum time argentino ter grana pra pagar, pra levar ele. Que situação difícil. O que você faria se você fosse dirigente do Vasco nessa situação? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.